Boa noite, galerinha, YouTube. Já vão deixar um inscrito no meu canal, um like e vamos olhar o vídeo. Estou indo para a casa do gigante. Bom, galera, ia ter meio quilo, mas não vai ter mais. Então, eu estou indo. Estou indo para casa. Hoje é sexta-feira, então. E fazendo vídeo. Olha aí. Parou de chover. E vai chover mais. Está muito abafado. Então, ia ter meio quilo, mas não vai ter mais. E o Grêmio está perdendo agora. De um a zero. Isso aí. Está meio escuro, mas vocês dá para ver, né? Então, sabe, galerinha? Deixar um inscrito. Quem não é inscrito, vão deixar. E joinha bastante. Então, eu vou ficando por aqui. Então, até amanhã. Agora, tem ceração. E tem estrela. Acho que não vai chover mais. Então, vou ficando por aqui. Fui. Fui.